MÚSICA Na martírio de amor Não tem bem-vindo Cruz Não tem Jota Barros Não tem Nanda Santos Não tem Gilmaraldo José Fernandes Enfim, entre vários outros O próprio Valdir Alves Que também tem desempenhado um grande papel na música Para além de ser trabalho na comunicação social Portanto, com essa intervenção de vários artistas No Sabá, consegui fazer Não há até um bom programa Nica tem quem que em crema Em cremo de sai luz Na minha cruz Na história Ni da minha vida Na martírio de amor Você fala de músicos? Não tem John Miranda's Band Que tem sido um grande conjunto Reconhecido ali na Merck Precisa boa intervenção Precisa bom trabalho musical E com essa No Sabá Tem bons momentos De convívio E de música Para tudo o gosto Bom, a partir do momento Que não chega ali na Merck Também em férias Mas quando quem fazia Quem canta lá na Brava News Gala Quem sentia adesão de público E forte envolvência de pessoas Sentia um bichinho forte Estava falando Não tem que parar um cozinhar mais Para poder desenvolver mais esse talento Nica talento musical surge desde pequenino Nica tem que parar Desde diversos Como criança Começa a te revela Dotes musicais Inclusive empreender cedo Alguns instrumentos musicais Nica lembra-me A primeira intervenção A Cavaquinho A intervenção pública Numa igreja Foi com 12 anos de idade Nica gosta de cantar Nica lembra Uma festa de casamento Não sabe ainda pequenininho Fica sem saber Que cor é aquele bolo E aquela comida Que tinha naquela festa Nica mãe fica sempre Tchau mamã Mim fica Na pé de músicos Dilem que aceita Sim, a Mia e Ney Miranda Nesse estúdio Eu tenho iniciado Algumas gravações Um trabalho experimental E já está com algum avanço Mas a partir de lá Com a Seja iniciativa Com o Seja empurrão Também de Armando Madeira Portanto Mandu Dando-se Dando-se Força Ali Então No Flabon Essa festa De sábado Te vai dar ainda mais impulso Para dar continuidade A esse projeto Por isso que Tendo em conta isso Mais também Aquilo que o interessante Fazer Até ali Se estou Chamando Ele tem pernas Para andar Ele consegue Te vai ser Se é tristeza De creer Se é esperança Se é fé Mancredestino De vai De morrer De esquecer Num momento De amor Um vida Interrupta De dor Se é tristeza De creer Se é esperança Se é fé Mancredestino De vai Minhas amigos Tudo Bravenses Cabo Verdeanos De forma geral Não se tem a pedir Que Tudo pessoas Esforçam A base De conosco Porque Te quer Te já Estar No público No Pou a disposição De público Com muita antecedência Na vários locais Inclusive Estaba Na Jack de Pina Na Flor de Brava Lhe na Patacet Mas também Na Bisca Club No próprio local Bisca Club Na Júlia Naquele store De Júlia E também Senã Vários postos Não se pediu Que pessoas Adherem Com precisibilidade Com antecedência Mas Não podendo Mas pelo menos Estar presente Ainda não tem A etiqueta na porta Para todas as pessoas Têm possibilidades Mães de Júlia Mães de Júlia Mães de Júlia Mãe, que viverás, martir